Ateca aí, mano. O que vamos colocar? É muito bonito. É muito bonito. É pequeno. Vou deixar para a frente. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Ameça os seus dedos. Olha, 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 olha. 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 Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Nós vimos esse pedo. Eu vi... Não vai deixar ele. É um bonito pedo. Eu vi. Estava conduzindo. E eu vi que talvez é um pedo. Eu não conduzindo rápido. Então eu estava certo. É um pedo. E eu estou... E aí, eu... Tô aqui. Isso é um pedo. E aí. É um pedo. 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 É um pedo.